Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de Geometria Plana. Nosso curso não é um curso de construções geométricas, não é para a gente ir aprendendo a fazer todos os tipos de construções possíveis, mas algumas construções são bastante interessantes, até pela justificativa que a gente tem que dar para elas funcionarem, para consolidar algumas afirmações que a gente fez anteriormente e ver como é que elas são importantes na prática para a nossa geometria. Uma coisa muito importante mesmo é você aprender a traçar perpendiculares, dado uma reta e um ponto encontrar a perpendicular que passa por aquele ponto e é perpendicular àquela reta. Isso é uma coisa muito importante. Para traçar perpendiculares, a base da construção da reta perpendicular a uma reta dada passando por um ponto é a construção da mediatriz. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Eu tenho aqui o exercício o mais simples possível. Dado um segmento AB, traçar a sua mediatriz usando apenas a régua e o compasso. Aí lembrando, régua para mim, aqui a minha régua tem as medições aqui, a gradação, mas eu não estou interessado nessa gradação. Então, eu não vou medir aqui, o segmento aqui, vai de 10 ao 34, 24. Eu pego 24, divido por 2 e acho ali o ponto médio, eu não quero isso. Eu quero traçar mesmo a mediatriz sem usar a medição do segmento. Para isso, é claro, eu vou precisar também do meu compasso, que é o instrumento para transferir medidas. Bom, agora vamos lembrar a definição de mediatriz. A definição de mediatriz é perpendicular que passa pelo ponto médio. E agora, como é que eu faço se eu não sei encontrar o ponto médio ali? Na verdade, quando eu vou traçar a mediatriz, quando eu conseguir traçar a mediatriz, eu não vou depender desse ponto médio, pelo menos não por enquanto, já vai me dar uma maneira de eu encontrar o ponto médio do segmento sem ter que medir. Então, é por isso que essa construção da mediatriz é tão importante. Ela acaba ajudando em um monte de outras construções aí que são bastante corriqueiras e podem te ajudar aí na hora de entender melhor os elementos da geometria plana. Então, para construir a mediatriz do segmento AB, eu vou usar aquela propriedade que a gente mostrou. Bom, primeiro eu vou usar o fato que a mediatriz é uma reta, mas vou usar mais ainda o fato de que se um ponto está na mediatriz, então a distância até A é igual à distância até B. E se o ponto tem a distância de P até A igual à distância de P até B, então ele está na mediatriz. Como eu tenho aqui um instrumento que transfere medidas, que é o meu compasso, eu posso fazer o seguinte, eu vou encontrar um ponto, algum ponto, um ponto qualquer que tem distância até o A igual à distância até o B. Para isso, eu vou fazer o seguinte, eu olho aqui o meu segmento, abro o compasso numa abertura qualquer, uma abertura qualquer, maior do que a metade do segmento. Não é difícil você abrir maior do que a metade. Uma maneira de você garantir que é maior do que a metade é pegar o segmento, a abertura do compasso igual ao comprimento do segmento. Você já garantiu que é maior do que a metade. Mas como a gente não precisa, eu quero fazer a construção mais geral possível, eu vou pegar apenas uma abertura que é maior do que a metade. E agora, com a ponta seca do compasso, eu fixo aqui no ponto A e traço uma circunferência. O que eu sei é que todos os pontos que estão sobre essa circunferência têm a mesma distância até o ponto A. Bom, agora, sem mexer na abertura do compasso, eu vou traçar uma circunferência com o centro no B. Traçando a circunferência com o centro no B, olha o que vai acontecer. Já que a abertura é maior do que a metade do segmento, essas duas circunferências vão se encontrar em dois pontos. Aqui eu estou usando o fato de que as circunferências são todas contínuas. Isso é importantíssimo para garantir que elas vão se encontrar. Imagina se a minha circunferência tem um buraco aqui no meio, as duas não iam se encontrar. Então, eu estou usando o fato de que a circunferência é toda contínuazinha. Bom, já que eu tenho essa continuidade garantida, eu tenho dois pontos de encontro, vou chamar de P1 e P2, que são os pontos de encontro dessas duas circunferências. Agora, olha a propriedade do ponto P1. A distância de P1 até A é o raio dessa circunferência. E a distância de P1 até B é o raio dessa outra circunferência. Só que eu tracei essas duas circunferências com o mesmo raio. E, portanto, a distância de P1 até A vai ser igual à distância de P1 até B. Ou seja, P1 é um ponto da mediatriz. Porque somente os pontos da mediatriz têm distância até A igual à distância até B. E a afirmação para o ponto P2 é completamente análoga. Pelas mesmas razões, a distância de P2 até A é igual à distância de P2 até B. E, portanto, P2 pertence à mediatriz do segmento AB. E agora, usando a régua, e só para isso que eu vou usar a régua, eu ligo esses dois pontos e essa é a mediatriz do segmento AB. Certo? Olha que coisa interessante. Eu consegui traçar uma reta perpendicular ao segmento AB passando pelo seu ponto médio. Sem medir com a régua aqui o segmento AB, eu determinei quem é o seu ponto médio. Isso daí é, obviamente, interessante para exercícios futuros. Se eu tivesse uma reta qualquer e um ponto fora dessa reta, bastaria eu tomar o compasso aqui e traçar uma circunferência. Essas duas aqui, esses tamanhos aqui são iguais. Não é isso? Agora, quando eu traçar a mediatriz desse segmento, o que vai acontecer? Vai ser perpendicular passando pelo ponto fora da reta. Isso daí vai ser interessante mais tarde. A gente não vai fazer a construção, porque, como eu falei, nosso curso não é um curso de construção. Mas isso daqui vem diretamente da construção da mediatriz. Do mesmo jeito que encontrar o ponto médio. Vamos aproveitar que a gente está com a mão na massa com a régua e o compasso e fazer uma segunda construção que também vai ser interessante para a gente entender legal as propriedades da bissetriz. Então, o meu exercício agora simples vai ser traçar com a régua e o compasso a bissetriz de um ângulo. O ângulo está aí dado, encontrar a bissetriz desse ângulo. Para traçar a bissetriz desse ângulo, eu vou usar, eu vou usar, provavelmente, congruência de triângulos. Vou tentar construir dois triângulos que são congruentes no interior desse ângulo A ou B. Para isso, eu vou tomar, sobre a reta O A, um ponto, chamar de ponto H1, que seja, não, ponto X, e sobre a reta OB, um ponto Y. O que eu quero é que Ox seja igual a Oy. Então, nada mais simples do que fazer isso, porque eu pego o compasso, coloco a ponta seca ali sobre o vértice O e traço uma circunferência. De novo, levando em consideração aquelas coisas de continuidade que eu falei, a circunferência vai cortar a reta OA, a semirreta OA, em um ponto X. E a semirreta OB em um ponto Y. Bom, eu vou aproveitar para já ir justificando aqui, eu já sei que Ox é congruente a Oy. porque na construção eu fiz assim, os dois pertencem à mesma semirreta, tá bom? Legal. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o compasso aqui, numa abertura qualquer, e deixar ele fixo, tá? E vou, com a ponta seca aqui em X, traçar essa circunferência. Tá? Todos os pontos dessa circunferência têm distância até Ox igual. Tá? É a mesma, né? Constante, desculpa. E, sem mexer na abertura do compasso, eu vou fazer a mesma coisa agora com a ponta seca no Y. E aí, pode deixar escorregar. Vamos ver o que eu obtive agora com essas interseções aqui. Deixa eu ver. Tem duas interseções aqui das circunferências, tá? Essa daqui e essa daqui. Vamos ver o que eu tenho. O que eu tenho é que a distância de Y até cada um dos pontos dessa circunferência é sempre a mesma. Portanto, quando eu ligar vou chamar esse ponto aqui de ponto P quando eu ligar P até Y isso daqui vai ser o raio da circunferência. Como eu peguei o mesmo raio dessa outra circunferência eu vou ter essa distância aqui também igual. Ou seja, eu tenho XP igual a YP. Certo? Esse tamanho igual a esse. Eu já tinha esse tamanho igual a esse. Bom, agora se eu ligar usando aqui a minha régua o vértice o vértice do ângulo ao ponto P no caso eu continuei. OP vai ser congruente a ele mesmo. OP aí, olha só L L L o triângulo O XP vai ser congruente ao triângulo O Y P pelo caso L L como consequência dessa congruência de triângulos esse ângulo vai ser igual a esse ângulo. E aí o que a gente tem é que OP é a bissetriz do ângulo AOB. Note que eu desconsiderei a interseção dos pontos que estão aqui desse lado de cá. Por quê? Porque esse ponto não está no interior da região que me interessava. A gente poderia se quisesse estender a definição de bissetriz ao invés de usar só a semirreta usar a reta. Mas aí seria uma outra definição e a gente estaria aí teria ainda algumas ia manter algumas propriedades ia ganhar outras propriedades e aí às vezes isso é interessante às vezes não é interessante. Você vai ver que em muitos casos da geometria a gente vai ter que fazer escolhas escolher qual tipo de definição vai ser interessante para a gente usar. Agora uma vez definida o que a gente precisa é manter aquela definição definida desse jeito agora eu vou manter essa definição para não enrolar na minha lógica da construção da geometria. Tá bom? Então acho que por hoje é só e a gente volta aí na próxima aula.